Qual desses personagens de anime derrotam o Goku e quais personagens não derrotam o Goku? Bora agilizar o processo aqui, ninguém é dodói da cabeça, pega o Naruto, pega o Mike, pega o Eren, pega o Deku Fala assim ó, meu filho, vocês tem 5 segundinhos aqui ó, contra o Goku ó, não dá nem pressão contra o Goku Gintama, não conheço a obra, não sei falar sobre, pulo Nós temos Gilgamesh, pelo amor de Deus Aqui o caldo entornou pro Goku já faz muito tempo O Goku toma um couro do Gilgamesh Vou falar dos hacks desse cara e das armas que ele tem meu amigo Vou ficar aqui ó, uns 10 minutos só falando de Gilgamesh O Gilgamesh é tão cabuloso que ele tem um ataque capaz de esmagar a criação maluco, a criação E Chigo Kurosaki, o Ruivinho Será que o final Getsuga tem show no bateria de frente com o Goku? Esse aqui é bem debatível, sendo bem honesto Imori, outro também que é bastante debatível, que no modo deus macaco dele fica absurdamente poderoso Mas eu acredito que o Goku ainda consiga derrotar o Jimori O vizinho aqui ó, ficou por último, mas ele é lá da turma do Naruto, do Mike, Eren, Deku Pode colocar o 5 assim ó, na frente do Goku ó 3 segundinhos, tá todos os 5 no chão E aí